Três meses depois de ter tomado posse como reitor da Universidade da Beira Interior, António Fidalgo fala dos problemas de financiamento do ensino superior e da necessidade de uma política de discriminação positiva para esta região. Em entrevista exclusiva à Interior TV, o professor Catrático defende uma aproximação da UBI com os politécnicos da Guarda e de Castelo Branco sobre a forma de cooperação reforçada de modo a que as três instituições possam sair beneficiadas. Desde o meu discurso de tomada de posse, eu disse isso, que eu aposto muito numa cooperação estreita e num estetado de relações com as outras instituições de ensino superior na região. Não só com os politécnicos, mas mesmo com as outras universidades. E é isso que tem sido feito. Mas, nomeadamente aos politécnicos, penso que é isso que a sua pergunta mais aponta. O interesse é que haja esse estreitamento de relações que pode ir até, inclusive, ao caso, o limite da integração. Neste momento, o regimento das instituições de ensino superior não prevê a fusão. Isso é apenas para universidades, porque nós temos nos centros, em Lisboa, nomeadamente, havia quatro universidades públicas, se passaram duas, a fusão da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. Aqui prevê a integração de escolas politécnicas numa universidade. E, portanto, isso será algo normal e já previsto na lei. Eu vejo com bons olhos, vejo positivamente, uma maior aproximação e eventual integração dos politécnicos numa grande universidade do interior. Porquê? Porque isso dá-nos dia aos benefícios de escala, de capacidade, de força política, junto do governo e junto da sociedade. Agora, é um desenvolvimento que se faz com muito diálogo e nunca a curto prazo. Ou seja, nós não podemos, quando se fala na reorganização, fala-se muito na racionalização, cortar custos, etc, etc, etc. Ora, eu vejo essa reorganização, sobretudo, como um investimento que tem de ser feito na região. E, portanto, em vez de diminuir o número de estudantes, é de aumentar o número de estudantes. Esta reorganização e esta parceria entre a universidade e os politécnicos fará sentido se os seus politécnicos beneficiarem e se a universidade beneficiar. Ou seja, longe do reitor ir captar recursos às universidades, às cidades vizinhas. Ou seja, isso não faz sentido. Eu concebo a universidade como uma universidade da beira interior, não uma universidade da covilhã. E, portanto, a ideia é potenciar o que melhor existe, seja na guarda, seja em Castelo Branco. E só assim fará sentido, porque só assim haverá disponibilidade das outras partes para cooperar com a universidade. António Fidal começou a estar preocupado com os constantes cortes no financiamento que o Estado conceda às instituições de ensino superior. O que está a acontecer é uma situação preocupante. Esta última iniciativa dos reitores que veio para a opinião pública de cortar as relações com o governo é que os reitores consideram que já se ultrapassou o limite, nomeadamente agora com o orçamento no próximo ano, que significa menos de 30 milhões de euros para o ensino superior. Ainda temos as cativações deste ano, são 10 milhões. Portanto, neste momento estamos aqui a falar de 40 milhões. E esses 40 milhões já estão por lá do limite. Isso é indubitável. Aqui no caso da beira anterior isso significa 1 milhão e 500 mil euros. 500 mil euros de cativações deste ano, 2013, que ainda não sabemos se efetivamente serão ou não serão descativadas. Ainda não há uma resposta, porque mesmo no seguimento da reunião do CRUPE com o Sr. Primeiro-Ministro, no dia 26 de novembro, ainda ficou tudo no ar. O Sr. Primeiro-Ministro não se comprometeu. Mas para nós, reitores, e pelo menos para a Universidade da Beira Anterior também, é uma questão ainda que está em cima da mesa. Nós continuamos a exigir a descativação destes 500 mil euros. Até porque nos fazem falta justamente porque houve uma falta de verba no pagamento do 14º mês que fomos obrigados a pagar. A entrevista pode ser lida na íntegra na edição de 12 de dezembro do Jornal do Interior. O reitor sustenta que a nova equipa reitoral está a fazer uma revolução tranquila ao nível dos serviços da Universidade. A entrevista pode ser lida na íntegra na íntegra na íntegra na íntegra na íntegra. Obrigado.